Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu vou apresentar aqui para vocês o meu canhão de mão aqui, o kit PCP Elite 2. Olha como ela é compacta, show de bola, esse aqui é um dos meus xodós, tá bom? Vamos lá então? Pessoal, esse aqui é o kit PCP Elite 2, tá? Ela foi desenvolvida, configurada para ser uma arma de transporte mesmo e de alta potência. Ou seja, isso aqui nós não fizemos para economizar potência e para que fosse uma arma extremamente compacta. Nessa configuração aqui, ela está com um canhão de 12 polegadas, 9 milímetros, liso. Cilindro nacional, válvula chinesa modificada. Essa arma não passa hoje 2 mil reais, muito difícil essa arma passar 2 mil reais aqui, tá bom? Vai passar 2 mil reais se você fizer uma escolha, por exemplo, válvula reguladora modificada e cilindro de 350cc que fica muito compacto também, tá? Mas originalmente ela foi desenvolvida para ser assim. Ela é uma arma com cilindro de 140cc, válvula chinesa modificada para de alto fluxo, alta potência, tá bom? É a mesma modificação que eu fiz no vídeo anterior, eu faço nessa daqui e fica show. É uma arma que você pode tirar o cilindro aqui, ó, sossegado, tranquilo e ela fica muito compacta, tá? Essa arma, ela gera com a flecha de 12 polegadas de 20 gramas ou 300 gramas, gera 136 joules. Não há nada, nada que sobreviva a uma flecha, tá bom? Não tem nada que sobreviva a uma flecha. Então é uma arma muito bacana para você utilizar. Se você utilizar a flecha pintada, ela ainda dá mais um pouco de espessura, ela entra justa nesse cano, tá bom? E o agrupamento é um punho a 15 e 20 metros, tá bom? Então, utilizando chumbos de coquilha, tá? Utilizando chumbos de coquilha aqui, utilizando chumbos de coquilha aqui também, ela gera na potência máxima dela aqui, que é no primeiro e segundo estágio, a Elite 2, ela tem primeiro e segundo estágio, tá bom? Ela gera em 240 bar, gera 126 joules aproximadamente. A flecha gera 136 joules, tá? Vocês podem ver que se você usar flecha e se você usar chumbos, as velocidades, as energias são muito parecidas, tá? As energias são muito parecidas. 136 para 126 não dá tanta diferença assim, mas a flecha, ela serve para bater animais de grande porte que nem um búfalo. A flecha é uma munição perfuro cortante, ou seja, nada vai sobreviver a uma flecha você atirando nessa energia, a essa velocidade e dá mais ou menos 389 FPS. É uma balestra de mão, muito compacto, uma balestra de mão que super show de bola. Isso é força. Muita gente me pergunta qual é a sua arma mais compacta para fazer abates de grandes animais. Eu falo, é essa daqui, é essa daqui. Não tem nada que sobreviva a uma arma dessa nessa configuração. Se você quer usar o cilindro regulado, também modificado, também dá. E ela fica bem compacta, tá? E é fácil de colocar, como também é fácil de colocar o outro cilindro, a outra válvula, tá bom? Não precisa muita dificuldade não, é bem simples, ok? Esse aqui é o cilindro de 350 CC. Ela continua compacta, continua show de bola. Essa arma, ela tem primeiro e segundo estágio. Se você vai usar o segundo estágio, você tem que ter acima de 200 bar, para você ter muita energia, tá? Muita energia mesmo. Abaixo de 200 bar, você pode utilizar o primeiro estágio, que vai dar em torno aí de média, de média 90 joules, tá? Dá um pouquinho mais, eu tenho outros que vai dar um pouquinho menos. Mas a média é 90 joules com o chumbo de 100 grains feito na coquilha. Com o chumbo mais pesado, vai dar mais energia, mas vai cair a velocidade. A média de velocidade deu 550 FPS com o chumbo de 100 grains. E acima de 200 bar, que você vai usar o segundo estágio, ela vai dar em torno aí de 620 a 650 FPS, tá bom? Então, independente se você for utilizar a válvula reguladora ou a válvula chinesa modificada, que é essa daqui, o agrupamento com cano liso, geralmente de 15 a 20 metros, é um punho fechado. Tanto faz com a flecha quanto o chumbo, tá? É um punho fechado aqui, tranquilamente, tá? Tranquilamente é um punho fechado. Mesma coisa aqui. Não consegui agrupamento mais fechado que isso com esse cano de 12 polegadas liso, tá bom? Não consegui. Com certeza, e eu acredito, que com um cano raiado você vai ter um agrupamento melhor. Porque se não der um agrupamento melhor, o seu cano está fora de questão. Se você tem um cano raiado de 12 polegadas e fazer um agrupamento mais feio que esse, vamos dizer, né? Mais aberto que um punho de mão, sinto muito, você vai ter que comprar um cano liso. Se o seu cano é raiado de 12 polegadas ou de 20 polegadas, ou que seja, der um agrupamento mais feio que esse daqui, que é um punho, você está na roça. Acima de 20 metros, ela dá, mais ou menos assim, uma palma fechada. Mais ou menos assim. Por quê? Porque na válvula, nessa válvula aqui, o chumbo pesado, vou falar uma coisa para vocês, a gente não sente isso tanto no 5,5, no 4,5, no 6,35. Em chumos pesados, acima de 70 grains, eu notei isso. Que a diferença de pressão, a diferença de velocidade, faz o agrupamento abrir, tá? Faz o agrupamento abrir, sim. E geralmente ele abre nesse sentido, sabe? De baixo, de cima para baixo ou de baixo para cima. Mas geralmente é uma palma, assim, tá? É uma palma. Por causa que o chumbo é pesado e ele sente a diferença de pressão, sente a diferença de velocidade, muito mais que um chumbo leve, que nem um 6,35 ou mesmo um 5,5. O que eu quero dizer com isso? Se você vai fazer abates de pequenos animais, de até 30, 40, 50 quilos, você não precisa num canhão de mão desse. Você não precisa. Você pode optar, por exemplo, por 6,35, que dá 84 joules. Na mesma configuração. Dá 84 joules, tiros mais estáveis, agrupamento bem fechado. Você realmente, por ter um cano raiado, por você ter uma diferença de velocidade entre um tiro e outro menor, você tem um agrupamento mais fechado. Consequentemente, você consegue fazer abates de pequenos animais, de 30, 40 até 50 quilos, tranquilo. Tá bom? Tranquilo. Essa arma foi configurada para abater javali. Fiz ela para abater javali. Muita gente me pede, por exemplo, eu quero uma arma compacta para abater javali. E eu sempre pergunto, mas que distância você vai atirar? Ah, no máximo 25 metros. Eu falo, então, essa arma te atende. Porque é impossível você não acertar com um agrupamento aqui, a 25, 20 metros, um punho fechado. Mesmo sendo um cano liso. E se o seu cano é raiado, não faz esse agrupamento, sinto muito, ou você troca o cano, ou você melhora a sua arma. Ou você melhora a sua arma. Porque todos... Vou falar uma coisa para vocês. Eu virei especialista em cano liso. Virei especialista em cano liso. Já testei vários tipos de munição, vários tipos de cano liso. E todos eles fazem de 20, 25, 15 metros, um agrupamento de um punho fechado. É difícil você conseguir diminuir esse agrupamento. É muito difícil mesmo. O cano tem que estar em uma situação muito perfeita. O cano tem que ser, tipo, feito como cirúrgico. Só que esses canos lisos são canos muito baratos. Não tem como você exigir de um cano barato que ele te dê um agrupamento de um cano raiado. Não tem como você exigir isso. Mas vira um canhão de mão que você pode utilizar para atirar flecha, atirar chumbo, atirar setas de pesca tranquilamente. Tá bom? Vamos começar a pensar dessa maneira. É um cano que você atira qualquer tipo de coisa. Então, de 15 a 25 metros, com certeza você vai fazer o abate no animal grande. Tá? No animal grande, com certeza, você vai abater ele. Tranquilo. Você não vai ficar dando disparos isso aqui em rato. Né? Dá pela força. Essa arma, como o cano dela é de 12 polegadas, também não adianta você querer passar ela de 130 joules, que também não vai resolver. Você só vai gastar ar e não vai tirar energia. Tá bom? Essa foi a máxima energia que eu consegui tendo rendimento. Se você quer mais disparos em um agrupamento um pouquinho mais fechado, pode ir na válvula reguladora, que sim, você vai conseguir. Agora, mesmo sendo uma galinha, se você atirar nas costas dela, presta atenção, tá aqui seu punho. Se você atirar nas costas dela, você acha que você não vai bater com o cano liso? Claro que vai, né? Você não vai conseguir acertar a cabeça dela. Isso é normal. Mas ela, nessa configuração, é isso. É uma arma, atirando flecha, chega a 136 joules, e de média com chumbo, 90 joules. Estou falando em média. Acima de 200 bar, com certeza, ela vai passar de 100 joules, vai dar 116, 120 joules, e depende muito do chumbo que você vai utilizar. Eu só utilizo chumbos de coquilha. Tudo. Eu gosto de bolinha, eu gosto de diabolô, eu uso chumbos de coquilha. Eu não tenho. Até porque é difícil você achar chumbos industrializados a um preço acessível, tá? Essa é uma grande realidade. A arma é compacta, é leve, fácil de transportar. Você pode transportar numa moto, num carro, sossegado, não chama a atenção, e ela é muito prática para você fazer disparos de 15 a 25 metros, mas isso eu não considero. Mas mesmo em cano raiado, eu também não recomendo essas distâncias, tá? O cano raiado, para ele que você atingir 50 metros com uma polegada de precisão, não é fácil, tá? O cano tem que ser muito bem feito, não é fácil mesmo. Mas é isso aí, pessoal. Está aí o nosso canhãozinho de mão. Temos algumas unidades com cano 9mm liso, que eu comprei, fiz os testes, então nós temos algumas unidades. E temos também no 635 de 12 polegadas, tá? Então se você vai fazer abates pequenos animais, aconselho o 635, que dá 84 joules e com chumbo de 40 grams. E se você quer um canhão de mão, está aí o cano liso de 9 polegadas, que realmente você pode atirar flechas, setas de pesca e também chumbinhos, tá? Não tem muito o que ficar falando, não tem muita mágica, não. Simplesmente que com uma válvula chinesa, você também consegue extrair energia suficiente para fazer um abate de búfalo tranquilamente. Se quiser atirar no dinossauro, também pode atirar, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho